Bom dia, boa tarde, boa noite meus companheiros do YouTube Sou Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça Hoje é mais um vídeo, vou mostrar o Rio Ipanema Como é que ele está depois de 3 meses Da enchente, a gente vai dar uma passada lá A gente, digo eu, vou dar uma passada lá Pra mostrar como é que ele se encontra, né? Depois desses 3 meses Daquela enchente que eu mostrei pra vocês Bastante água, muita água na ponte Eu vou dar uma passadinha exatamente na ponte Pra mostrar a vocês hoje como é que está E eu vi também, que eu fui lá quando tinha aquele montão d'água E não fui mais, mas hoje eu vou dar uma passada lá Mas eu acredito que ele está bem vazio mesmo Mas vamos ver, vou ver e vou mostrar a vocês como é que está o Rio Ipanema Então, roda a vinheta e vamos para o vídeo Gente, meus companheiros Estou aqui no Rio Ipanema pra mostrar a vocês como é que está a situação Aqui na ponte da barragem Onde eu já mostrei muitas vezes pra vocês É... Tudo super lotado de água Muita água mesmo Há 2, 2, 3 meses antes É... A gente não andava por aqui Estou aqui na ponte como já mostrei pra vocês Muitas vezes a enchente que é muito grande E agora é Se encontra desse jeito Só tem água correndo por duas janelas Muito pouco Mas baixou 95% Vou chegar bem aqui debaixo mesmo É... Abriu uma cratera muito grande aqui Essa última enchente dela Tem um pouquinho de água descendo aqui ainda Mas aqui por onde eu estou andando Ninguém via nada Está aí Primeira janela ali Segunda Não tem água correndo Tem nessa terceira e na quarta um pouquinho Mas a quinta e sexta E a sétima não tem mais água Está assistindo com água Baixou praticamente 100% né Essa água está afitando ali pela última janela de lá Essa linha aqui Mas está limpinha ainda Estou aqui Vou baixar a ponte mesmo Já mostrei muita cheia aqui E agora vou... Estou mostrando pra vocês Como é que está a situação do nosso Rio Ipanema Nesse dia O Jaguai Rafinzinho de outubro De 2022 Se encontra assim no nosso Rio Ipanema Eu acho que eu nunca mostrei Ele nessa situação que está não né Porque eu já mostrei uma vez passando por ali Mas eu tinha água mas agora está aqui Então vou mostrar quando está cheio E quando está nessa situação né Seco praticamente 100% Não está 100% Mas está uns 95% de quando Eu mostrei pra vocês Está aí Rio Ipanema aqui na nossa cidade Santana, Rio Ipanema e Alagoas Trouxe um pouquinho d'água Nessa parte de baixo Eu sempre mostro essa parte de baixo Está aí é muita pedra E essas pedra é pedra Não é pedra solta É do tipo lajeiro né Mas Mostrando pra vocês Como é que está Nesse finalzinho de outubro De 2022 Está assim Aqui por onde eu estou passando Eu nunca passei né Era sempre água Sempre cheia Vou dar uma girada aqui em geral Pra Pra você ver como é que está Tem esse pouquinho d'água aqui Está correndo aqui ainda Esse pouquinho De novo é aqui Tem essa ilhazinha Correndo aqui esse pouquinho E aqui pra baixo É as pedras né Só pedra mesmo Largeiro A verdade Porque não tem pedra solta não Mas aqui Por aqui por onde eu estou passando Mesmo eu nunca passei não Mas vou agora ficar Do lado da outra aqui Pra mostrar a vocês Como está o nosso rio Ipanema Em Santana do Ipanema É O tempo está mudando bastante É pra chuva Mas Estou aqui do outro lado Agora Começando essa comporta aqui Está seca 100% Essa janela né Todinha Está aí essa imensidão De lajeira Lajeira muito grande Mesmo E aqui embaixo Tem esse pouquinho d'água Está um poço Praticamente parado Aqui embaixo né Nunca vim aqui Primeira vez que eu estou vindo Está um pouquinho de vento Até esse poço Com bastante água Mas Está praticamente parado E aí está essa parte Que eu sempre mostro pra vocês Aqui do nosso rio Ipanema Em Santana do Ipanema Né Vou ali pra Pra debaixo mesmo Da ponte Que eu nunca fiquei Debaixo dessa ponte Mas agora eu vou Pra mostrar pra Os companheiros Como é que se encontra O rio Ipanema Nesse finalzinho De outubro De 2022 Se não me engano É 28 Hoje 27 28 Por aí Está aqui Essa janela A primeira janela Aqui né Que sempre a água Chegou naquele nivalinho Se montar Aquelas Aqueles lodos lá Está descendo Um pouquinho De água por aqui Pouquíssima mesmo Essa janela E sempre que eu mostrava Pra vocês Essa cheia Que ele deu Era muita água Aqui tem uns peixinhos Mostra esses peixinhos Peixinhos interessantes Mas nesse pouquinho D'água mesmo Que tem esses peixinhos Peixinhos lindos Aí está aqui Seco 100% Essa 100% Essa outra Janela 100% Também Seca Tem uma 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 molhaçãozinha aqui Mas é de um tubozinho Que tem ali Uma filtração Eu vou aqui Por cima Estou debaixo Da ponte mesmo Vou aqui Por cima Por cima Dessa Dessa beira Borda aqui Não faz medo não Mas estou Por baixo Da ponte mesmo Agora Está aí Para baixo Muita rocha De pedra Muitas pedras Mesmo E tem esse pouquinho D'água aqui Embaixo Mas aqui Está tudo Enxuto Mesmo E bem Enxuto A ponte É onde vai Para Delbirgouveia Paulo Afonso Mais precisamente Paulo Afonso Mas essa daqui Está 100% Seca Também Totalmente Seca Essa daqui Está correndo Um pouquinho Essa janela Não sei se está Para me passar Por aqui Vou tentar Passar por aqui Ou não Tem essa janela E essa outra Ali que está Correndo um pouquinho Dao Que é a sal Que tem aqui Mas vou passar Por aqui Não é que tem Um lodo E ele é Muito liso Mas está aí Meus companheiros O nosso Rio Ipanema Que eu já mostrei Muitas vezes Ele com a capacidade Em 80% 90% Já chegou 100% Mas foi Em 2020 Tem essa rocha Aqui com Esse pouquinho D'água Que é uma rocha Muito bonita Muito bonita Mesmo Essa rocha Tem um letreiro Aqui Mas eu não sei O que significa Esse letreiro Ali Não sei O que significa E agora Eu vou saindo Por aqui Mas está Muito Ele é bonito Cheio E é bonito Vazio Como está Porque tem Essas pedras Que é um Tipo Quase decoração Você vê Umas pedras Dessa Aqui Muito lindas As pedras De um lado Da outro Fica um tipo De decoração Com a Força da água E a água Quando está Cheia Aqui Ela A força D'água É muito Grande Vou dar Essa parte Aqui Agora Estou Mais ou menos No meio Da ponte Começar De lá Mostrando Devagarzinho Mas Ele baixou O nível Mais ou menos 98% Baixo do nível De água Aqui No nosso Rio Ipanema E Santana Do Ipanema Mostrando Para vocês Porque eu Sempre mostro Ele com água Estou mostrando Ele com água Pouquinha Mas tem água Mas a vista Que eu já mostrei Há dois Três meses Atrás Praticamente Não tem água Aqui tem Os peixões Ali embaixo Dá para perceber Direitinho É chupa pé De nome Desse peixe Não chama chupa pedra Que ele fica colado Na pedra Mesmo Como que ele fica Chupando a pedra Olha lá Chama-se chupa pedra E se come Esse peixinho É muito gostoso Ele viu Assadinho Muito bom mesmo Vou voltar Enquanto Então tá aí É mais um vídeo Mostrando para vocês Como é que se encontra O rio Ipanema Agora nesse vídeo De outubro Para vocês É Baixou o nível Mais de 95% Praticamente 98% Mas tem Tem essas paisagens Bonitas Dessas pedras Que não deixa De ser bonita É como eu falei Um aspecto Tipo decorativo Mas muito bonito Mesmo Bacana de se ver Passar aqui Devagarzinho Essas pedras Assim É tudo a água Que faz Esse tipo De decoração A água Quando ela chega Com muita força Que chega ali Por cima Em 2020 Ela passou Ali por cima Da ponta mesmo Mas em 2022 Não chegou Nem em 2021 Em 2020 Ela passou Por cima Mesmo Ali da ponta Então é mais um vídeo Para o canal Da Oss Mostrando para vocês Como é que se encontra O rio Ipanema Nesse peixinho De outubro De 2022 Então Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Não esqueça De ativar o sino De notificação E fica todos com Deus E um abraço